Na iola eu troco, tô black na voz, na voz, na voz, na voz Se teu ex não te quis, tem quem queira Como foi que te perdoe se te bobeira Que tal deu tempo de compromisso Vem curtir a vida de solteira comigo, meu seu irmão Quero me meter na relação Mas não vale a pena dar moral pra vassuão Mostra pra ele que hoje tu tá bem demais Não sei se duvidar do que tu é capaz Então você chuta o balde, nós mete o louco Não se adiante o baile, olha o troco Tu vem ficar comigo só por um momento Eu tô rendido, se envolvendo sete e meia e tal Desce, 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 desce Senta, 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 vai trofar, não conseguia Sem a cidade fica dividida Tá com amor pra puta aqui, vem que te afirma Desce, 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 desce Senta, 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 vai trofar, não conseguia Sem a cidade fica dividida Tá com amor pra puta aqui, vem que te afirma Uh-huh- animal Uh-huh-ALAM Uh-huh-A-A-A-A Oh 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 Tchau, tchau, tchau Tchau